Eu fui entrevistar um fazendeiro que estava ganhando, assim, pela quinta vez o prêmio de fazendeiro que produz as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Aí ele perguntou pra ele assim, qual que é o seu segredo pra produzir milho de tanta qualidade? E ele falou assim, meu segredo é simples, é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Aí ele falou, mas como é que é que você tem coragem de compartilhar as melhores sementes com os seus vizinhos se os seus vizinhos competem também nesse concurso? Aí ele falou, não, é porque é o seguinte, o vento, ele sempre espalha o pólen do milho e o vento é que poliniza os campos e faz com que as sementes cresçam. Se os meus vizinhos tiverem milho de baixa qualidade, o vento de baixa qualidade vai soprar pólen de baixa qualidade pros meus campos e o meu milho vai crescer ruim. Então pra que o meu milho seja bom, eu tenho que cuidar pra que todos os meus vizinhos também tenham milho de boa qualidade. Olha, isso é maravilhoso, porque esse é um segredo pra vida. A nossa vida, ela só vai ter a capacidade de mostrar o seu melhor se as pessoas que estiverem ao nosso redor também receberem o melhor. Olha, muitas vezes as pessoas insistem em querer a felicidade de forma egoísta. Elas querem ser felizes, mas não se importa com o bem-estar de quem está do lado delas. Não se importa com o bem-estar nem dos filhos, nem da esposa, nem dos amigos. Olham os amigos de trabalho como competidores e tentam de todas as formas se destacar prejudicando quem está ao redor. Sem saber que quando fazem isso, na verdade o que elas vão colher sempre vai ser menor do que o resultado que elas poderiam ter. Porque o vento da vida quando sopra, ele sempre vai soprar mais pobre na vida de quem é egoísta. Olha, a gente está vivendo um momento onde o Brasil está assim, dividido, todo mundo pensando só em si. Mas eu quero fazer esse convite para você, que você possa compartilhar as melhores sementes com quem está ao seu redor. Porque a palavra de Deus diz, olha, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Olha, quando a gente vive em união é bom e tudo sempre fica mais suave. Tudo sempre fica mais leve. Que você possa compartilhar o seu melhor e que você possa ver, olha, tudo na sua vida adquirindo um novo nível de qualidade, de bem-estar, de alegria, de plenitude por causa desse coração. Que você compartilhe isso também com as pessoas que você ama e que você quer polinizar, que você quer compartilhar o seu melhor.